Minuto da Justiça TJSC Corregedoria-Geral de Minas Gerais busca boas práticas na Justiça de Santa Catarina. Uma equipe da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais esteve em visita ao órgão correcional catarinense nesta semana para conhecer as iniciativas em prática, com especial atenção à metodologia de triagem complexa. Durante a visita, fizeram videoconferência com a unidade piloto de Blumenau. Já na vara da família da comarca de Palhoça, a equipe do TJ de Minas registrou em um mês produção equivalente a cinco meses de trabalho em ritmo normal. Com 47 dias de aplicação, foram proferidas 3.694 sentenças. Diariamente, em média, são mais de 70 despachos. A comitiva mineira também conheceu o sistema Aprimorar para a gestão. O juiz-corregedor Orlando Luiz Anon Jr. foi o anfitrião da comitiva mineira. Repórter Gabriela Raupe. Confira novas edições sempre aqui no canal do TJSC Rádio.